Ui! Começamos a dar com o furido ainda melhor! Nice! Ai! O P.T. Glow ainda morreu! Tá olhando para o lado ou coixo? Ou coixo? Ai, tudo legal! O que é que é? Viveram todos naquela cena! Viveram todos os bancos! Viveram 3 dos bancos! Pensa aqui, olha atrás! Olha lá! Está em cima! Está em cima! O que é que eu disse? O fogo vira-me todos dos bancos. Agora vou ficar já lá nos bancos. Dois. Fica a ver lá em cima amiga, para não me engano. Ainda me dá backup. Vem pelo banco. Um, dois lá em baixo. No café. Agora o time ganha. Ah! Eu me matei o que estava lá em cima. Olha o gajo para mim. Bom time. Quando eu me matei. Há um na ponta. Ah o Pt me matou. Onde? Onde? Tenta. É que antes vou me levar. Um, baño. Hey meu, manda-me snipada. Olha agora está por cima na nossa abaça. Aí Miguel, atrás. Hugo ou Pedro rouba kills Pedro tu morres Morria Matem me E o bolo rouba um kill Eu fico a ver os bancos vá Despara-te de onde? De cima ou do lado da ponta? Olha os bancos, vêm por lá Podias ter avisado mais cedo E aí, meu Bicho, onde ele saiu? E aí, mas eu dei batiz, ful Já foi Eu acho que vim a ir para as casas de banho Quais ver o gajo já me chama Aschimer, vais ver Esse Moxer Quais ver o Smoxer, eu vou chamar-me Aschimer já Mano, chamou Pistelinha 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 Pistelinha